Então não percam também essa noção do estilo, a coordenação das coisas no corpo do estilo, ela é muito certinha. Por quê, gente? Porque toda razão de movimentação do estilo tem muito a ver com o improviso, tá? Então quando eu falo pra vocês lá nas aulas, vocês vão ver, ah, pensem na marionete, o lado direito do quadril ele sobe com o braço direito subindo. Então quando desceu direito, desce o braço direito. Isso aí é pra te preparar, primeiro que esteticamente faz parte do estilo, mas é pra te preparar pra você perceber, se você não fizer assim, a tua colega, ela vai se perder na hora que você mostrar pra ela, na hora que você puser o taxi na sua liderança, tá? Então pensem nisso. Bom, mas ele é tão fechadinho, ele é tão fechadinho, ele é assim mesmo, tão fechadinho. Que é justamente pra gente conseguir fazer um bom improviso, tá? Encararem a liderança de uma forma tanto mais à vontade, quanto mais... Eu vou usar uma palavra, talvez soe, não sei se vai soar muito bem, mas eu vou usar. Mas inteligente. Quando eu falo inteligente, eu quero dizer que você consegue driblar algumas frustrações, assim, sabe? Porque eu brinco que o estilo, ele tem uma organização meio tecnológica, mas não é uma inteligência que foi criada pela Carolina. Nessa questão de comunicação, dos movimentos, como que a gente faz pra acontecer um improviso, enfim. Encararem a liderança de uma forma tanto mais à vontade, quanto mais... Eu vou usar uma palavra, talvez soe, não sei se vai soar muito bem, mas eu vou usar. Mas inteligente. Quando eu falo inteligente, eu quero dizer que você consegue driblar algumas frustrações, assim, sabe? Porque eu brinco que o estilo, ele tem uma organização meio tecnológica, mas não é uma inteligência que foi criada pela Carolina. Nessa questão de comunicação, dos movimentos, como que a gente faz pra acontecer um improviso, enfim.